Ai, 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 vem pro jogo o time do Corinthians lá pelo lado esquerdo, é falta, perigosa o Roger Guedes que vai pra cobrança. Eles vão chegar só assim, né, Ronaldo? Porque na bola mesmo tá difícil. Tá difícil, né? Palmeiras muito forte no setor defensivo hoje e também muito perigoso no ataque, né? Vamos se resguardar na bola parada. Vem pra jogada, Roger Guedes, levantamento na área, o Everton sai, faz a defesa e vai ligar o contra-ataque. Sai jogando aqui com o Gabriel Menino, vacilou o Everton, fez o passe, o Gabriel Menino tentou. A jogada seguiu, o Edson tem a bola, é perigo, o Corinthians chega, agiu, trabalhou, na direita o Mike tirou, contra-ataque do Verdão, Rony, esticada pro Arthur, não tem impedimento, tava no campo defensivo. O Rony tá no meio, o Arthur carregou, passou, o Rony chegou, o Arthur viu o Dudu, a bola é pra ele, dominou dentro da área, limpou pro Veiga, bateu cruzado em cima da zaga, voltou, bateu. Pro gol! É do Palmeiras! Um monstro chamado Rafael Veiga, na jogada rápida pela direita, o Rony viu o Arthur sozinho, o lançamento, o Arthur foi inteligente, cruzou pro Dudu, não foi fominha, deixou com Veiga, bateu, a zaga tirou, ele insistiu, bateu de novo. E ela foi pro fundo da rede, que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Verdão dá um show, um show, um show no Allianz Parque, Cláudio Ritchie. É, no Massa, Massa, o Corinthians no Allianz Parque, a bola lançada aqui pro lado direito pro Arthur, foi sensacional e melhor ainda foi o Dudu, vendo o Rafael Veiga chegando. Na primeira finalização, a bola bateu e voltou, e aí desmontou todo o sistema defensivo do Corinthians, e com o pé esquerdo, fuzilou novamente, ela morreu no fundo do gol. O goleiro, o Carlos, só teve muito de chorar, o Palmeiras amplia no Allianz Parque, 2x0.